Fala! Vamos lá mais um Essa daí é o exercício da agenda 12 que fala sobre potência de base 10 Então vamos ver. Bem simples Base 10 é coisinha muito simples Só se prestar bastante atenção e não errar contagem Porque olha o exemplo o exercício que ele passou Podemos dizer que o valor de 0,00001 é igual a letra 10 a 4 10 a 5 10 a menos 6 ou 10 a menos 5 Pessoal você não vai fazer conta nenhuma você vai contar como é 0, alguma coisa então a gente já sabe que está na base 10 Certo? Então não tem segredo Agora você vem aqui bem devagarzinho e conta quantas casas depois da vírgula você tem 1, 2, 3, 4, 5 Se é 5 após a vírgula então significa que é negativo Então vai ser 10 elevado a menos 5 alternativa d de w Olha que simples pessoal 1 Tranquilos? Então só conta direitinho não erra contagem e se for após a vírgula é negativo Prontinho Resolvido o exercício Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau